Olá, hoje chegou um acessório novo aí pra dar uma ajudazinha aí na hora de cuidar das crianças, né? Então vamos lá abrir o pacotezinho aqui. Já faz um tempo que eu tô querendo comprar. E agora eu resolvi fazer a avó. Vamos ver essas visitas em alguns criadores. Você vê que todo mundo tem, então eu vou falar, deve ser bom. Bom, antes eu achava que não seria, né? Que não era tudo que prometia, né? Mas indo e conversando com o pessoal, toda a maioria dos criadores aí usa. Então resolvi comprar a criancinha. E é grande, meu. Equipamento bom, gostei mesmo. Tudo parafusado, não tem nada arrebitado, é tudo grampeado, né? Tudo parafuso mesmo. Então essa é a criança aí. Hoje nós vamos fazer o teste aí. Primeiro dia aí. Vamos usar, ver o que vai dar, né? Desembalando aqui direitinho. Tirando as travasinhas. Vem tudo lacradinho aí para não ter problema aí de ficar batendo na caixa. E detalhe, eu acho que o anúncio deveria ser um anúncio antigo. Porque eu paguei bem menos do que os valores que eu tinha pesquisado. Eu já dei dando uma pesquisada aí no Mercado Livre. Essa aqui, se eu não me engano, estava por 240 pau. Outros anúncios. Tinha umas marcas lá de até 300 pau quase. E essa daqui eu entrei num outro site. E estava por 199. Aí eu fui e fiz a compra. No dia seguinte eu fui dar uma olhada na compra. O anúncio já estava 260 reais. Então eu acredito que foi algum anúncio antigo. E os caras talvez não estavam vendendo por essa empresa. E aí acabou ficando meio que esquecido. Não foi alterado o preço. Então quando eu fiz a compra. Mas eu paguei os 199 mesmo. Então foi um achado. Veio com funilzinho tudo aí. Bem lacradinha mesmo. Vamos testar e ver se está funcionando. Agora vamos ver aí se está tudo em ordem. Espero que sim. Vamos ligar a criança aqui. Ainda está em cima. Pus em cima de uma cadeira aqui. Para testar ainda. Não arrumei um lugar para ela. Ela tem a chave seletora. 110-220. Então ela é uma máquina bivolt. E ela veio no 220. Por segurança mesmo. Porque está no 220. Se você coloca no 110. Que foi meu caso aqui. Ela não queima. Agora se ela já viesse no 110. E eu colocasse no 220. Aí já era. Então já vem no 220. E vamos testar a criança aqui. Ver se é esse barulho todo mesmo. Que o pessoal fala que é bom. Então é... É bonito assim. Eu gostei mesmo. Vamos fazer o testezinho agora. Para a gente... Para a gente... Ver aí como que vai. Está ligada a criança. Vamos começar a soltar as sementes. É... Não está indo muito não. Como eu imaginava. Antes da compra eu tinha perguntado... Eu perguntei se passava semente de abóbora. Porque o meu mix de semente vem semente de abóbora. São sementes longas. Mas eu acho que não está descendo aqui. É pelo funil. Não pelo... Pelo orifício. O orifício é bem grande mesmo. Passa... Passa tipo assim. Mais ou menos uma moeda de um real para maior. Mais ou menos. Para vocês terem uma ideia. Então o problema é que está no funil. Acredito que ele venha... Como tem muitos criadores aí que... Cria diversas espécies. Canário. Outras. Bico retos aí. Periquito. Que come grãos menores. Então o funil tem que vir original de fábrica mesmo. Com uma pontinha fina. E aí... Se você tem... Grãos maiores assim como eu. É hora de fazer aquela... Engenharia moderna. De adaptação. Vamos tirar um pedacinho aí da criança. Para que possa passar todas as sementes. E aí... Estou marcando aqui. Tirando um pedacinho mais ou menos aí. A ponta mais fina. Quase um dedo aí de... De comprimento. Que a gente tem que... Que eu estou cortando aqui. Para ver se vai... Melhorar. Gente... O ideal é sempre você cortar pequeno. Porque aí se não resolver. Você tem chance de cortar mais um pouco. Agora se você já tirar... Uma parte grande. Aí depois se ficar ruim. Aí você não tem como consertar. Ó... Esse é o tamanho aí que eu tirei. Tirei... É... Um pouco menos de um dedo aí. Mas é quase um dedo. Foi só a pontinha mesmo. Vamos testar. Se não ficar bom aí a gente tira mais um pouco. Mas eu acho que já vai resolver. Agora os grãos já estão descendo tudo aí. Com facilidade. Não vou mostrar limpando todas as gaiolas. Porque... Iria demorar muito. Então vou... Só mostrar esse potinho. Vou arrumar um lugar também para ela ainda. Ela acabou de chegar. Eu nem... Arrumei o local. E... Já foi... Ó... Do potinho aí já. Ó... Esses são a... As cascas. E aqui os grãos. Ó... Então... Gostou... Limpou legal mesmo. Se caso não sair tudo. Aí você pode estar passando uma segunda vez. Mas você... Você viu que a semente de abóbora foi junto. Então é bem... Bem legal. Funcionou bem. E agora vamos... Partir para... Para mão de obra mesmo aí no... Com todos os potes aí. Ver se os resultados, né? Como que será. Aqui em cima do ventilador. Não sei se vocês estão notando. Tem uma peça mais branca. Em cima do ventiladorzinho. E embaixo da... Do botão liga e desliga. Tem tipo uma plaquinha com parafuso. Essa placa... Ela regula a intensidade do ar. Tá no primeiro aqui. Depois eu vou mudar. Vou aumentar um pontinho. Então você pode regular... Para sementes maiores. Ou para sementes menores aí também. Então vindo assim, desse jeito. Eu diria que estaria ótimo. Para periquito e para canário. Mas para agapornis aí. Principalmente esse mix de semente que eu uso. Ele é um pouco... Tem sementes grandes aí. Sementes de abóbora. Girassol de sorgo. Tem um monte de grãos maiores. Então eu vou subir um pouquinho. Se não ficar bom. Aí a gente vai regulando aí. No decorrer. Mas eu acredito que mais um ponto. Pelo tamanho desse ventilador. Ele é bem grande. Então ele gera... Bastante vento. Então eu acredito que subindo um pontinho. Vai estar suprindo aí as minhas necessidades aí. Beleza? Então um abraço a todos aí que me acompanham. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos cuidar dessas crianças agora.